As vezes está falida, são muito raros os homens que ainda tem conhecido a competência e o seu papel dentro da segurança pública em nosso país. É preciso dar guarida aos policiais militares e generais no nosso estado e em todo o país. O PT e a esquerda infelizmente desustrutaram toda a foda, toda a vida do aparato e a segurança pública em nosso país. Mas se eles no meio de toda essa controvérsia surge, sair nesse assunto, Bolsonaro presidente, para contra a ordem, o Estado do Pente, 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 a pena terminar de ter um homem, é, 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 é o mundo do Pente. Atenção, esquerda, o Pente, eu cremei, Jair Bolsonaro, Pente! Em homenagem ao Pente, o Estado do Pente, o Estado do Pente, o Pente, o Estado do Pente, o Estado do Pente, o Estado do Pente, o Estado do Pente, virou a perdação do povo, um de o que, que, se a carente, o povo de Jesus respeitou, que me dá, que lhe sobem, o povo do Penteado, no tempo na qual, o Brasil tem que a vida na reserva, o povo de Palmeiras, o parlamento do Jardinão, todo o Sotero, cadê, na cultura, espanha, o povo de Jardinão, o Estado do Pente, o povo de Jardinão. A CIDADE NO BRASIL E você é nosso convidado a se juntar no meio